Vai lá naquele igreja que diz para aquele padre que estão proibidas qualquer manifestações políticas e religiosas Não se discute, vai lá, corre! Sem convívio político não, seu capitão! Porque é só uma posição inofensiva! Não, uma posição inofensiva é uma avinória! Esse ciclo da ferenda eles são já assim? Verão! Mas esses santos têm nenhuma popularidade? Ó, esse padre aí não me engana não! Ô capitão! É só uma posição inofensiva para a Nossa Senhora dos Complementos! Existem várias Nossa Senhora, a da Fátima, a da Penha, a da Conceição Mas Nossa Senhora dos Oprimidos! Isso daí sabe o que é? Nossa, aquele padre comunista! Comunista é ele! Comunista é ele! Agora vem cá! Você vai lá naquela igreja e diz para aquele padre, ele fez isso Que não existe um firmamento de santas e santas reconhecidas e acatadas Razão pela qual eu digo que essa procissão não sai, não vai sair, não pode não! Uma virginha breve, preparada para solapar as instituições Razão pela qual essa retromissionada procissão não sai, não pode ser! Vai lá e reflete tudo isso! Mesmo! Meu capitão manda me falar que a procissão com a virgem retroescavadeira... Descolar com a Democra... Que não vai sair! Não sai! Nós só temos que o capitão ia virar casa, mas... Existem muitas obras, Nossa Senhora! Veja que no dia de Santos e Santa, a moça... Nossa Senhora com opressão é a ditadura! Puta que pariu! Olha, olha, se o capitão preferir, trocamos a santa, tá? Vai, vale-me Deus Todo-Poderoso, só o capitão pode decidir. Então, meu sonato, vai lá, vai lá com o seu capitão. Vai, 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 vai. Tudo bem, Padre, se não tem mesmo outro jeito, né? Vamos socar logo essa procissão aí para Nossa Senhora do Supremo. Vai, 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 vai!